E a gente começa o vídeo aqui com essa foto do Brandon Curry postada pelo Coach Abdulla. O Coach Abdulla fez questão de desativar os comentários para ninguém encher o saco dele. E ele fala o seguinte aqui, parabéns meu irmão pela sua medalha de prata e pelo novo condicionamento que você trouxe e tal. Você merece mais. E essa é uma declaração polêmica porque na verdade o Brandon Curry não merece mais. Mas o condicionamento dele também, pelo que a gente viu em fotos e vídeos, mas principalmente em fotos, ele trouxe um condicionamento no começo das prévias, mas foi murchando, não conseguiu manter aquele condicionamento. Ele foi murchando e foi embaçando ao longo da competição. E isso aqui é uma das provas, olha só, como o Rad, isso aqui é nas finais do Mr. Olympia, como o Rad estava bem mais seco já no dia das finais, no sábado, olha o Curry, a gente não conseguia nem ver aqui os oblíquos, totalmente embaçado, uma camada de líquido, uma camada de líquido no braço, um aspecto já mais soft, um pouco mais fofo, enquanto o Rad Chopin, que acabou com a quarta colocação, estava bem mais seco, bem mais seco. E muita gente chamou atenção para o fato do Rad Chopin, olha só, essa aqui é a scorecard, isso aqui é a súmula do Mr. Olympia, aqui está os pontos das prévias, aqui está as finais, e o somatório das duas que vai determinar a colocação final. No bodybuilding o que manda é a pontuação menor, onde eu explico com mais calma isso para vocês, a gente vê aqui nas prévias, quem estava lidando era o Big Rummy, o 8 pontos, o Big Rummy, a gente tinha o Phil em segundo com 11 pontos, o Brandon Curry em terceiro com 13 pontos, o Rad Chopin em quarto com 22. Acontece que o Phil Heath não veio tão bem nas prévias, o Rad Chopin também não veio tão bem nas prévias assim. Nas finais, no dia seguinte, no sábado, o Rad Chopin veio muito melhor. A gente vê aqui que o Big Rummy continuou como o primeiro, com 5 pontos, só que na segunda colocação, olha só, o Rad Chopin com 10 pontos, ele melhorou de quarto para segundo de um dia para o outro. Na terceira colocação, o Brandon Curry com 15 pontos, e em quarto, o Phil Heath com 20 pontos. No somatório total, a gente acabou tendo aí o Big Rummy em primeiro, com 13 pontos, o Brandon Curry em segundo com 28 pontos, foi bem longe, né, o primeiro do segundo. Em terceiro lugar, o Phil Heath com 31, e em quarto, o Rad Chopin com 32. Ele perdeu a terceira colocação na visão dos árbitros por um ponto apenas, mas na realidade, o Rad merecia, na opinião de quase todo mundo aí, a segunda colocação. Ele foi bem melhor, tanto que o Phil Heath quanto que o Brandon Curry, inclusive nas prévias, ele podia estar um pouco atrás nas prévias por estar bem com bastante líquido retido, podia, mas a qualidade física dele, as características, proporção, simetria. O Rad chegou aqui em segundo lugar nas finais, ele prova que ele pode ser um dos maiores do mundo, ele prova que ele pode superar Brandon Curry, pode superar Phil Heath, e vai brigar pelo título do Olimpia sempre que competir. E isso aqui nos leva a um vídeo postado pelo Honey Rumbled, olha só. Ele fala que, infelizmente, o Rad Chopin chegou apenas 48 horas antes do show, e isso teve um grande impacto, tanto em questão psicológica, de estresse, obviamente, quanto de ter sido um longo voo, um voo de muitas horas, e o cara acaba retendo muito mais líquido do que o normal, e para entrar num equilíbrio muito mais difícil, o Honey Rumbled falou que eles tiraram 15 libras de água do Rad para as prévias, 6,8 kg de água, e ele tinha água ainda. E ele fala que fizeram ainda manobras e ajustes para deixá-lo um pouco mais tight, um pouco mais apertado e seco para as finais. Estratégia que deu certo. E o Honey conclui que, se ele chegasse um dia antes, as coisas poderiam ter sido bem diferentes, e ele espera que, ano que vem, o Rad consiga chegar várias semanas antes do Olimpia, para que ele possa se aclimatar e fazer a finalização como deveria. Eu também espero que isso aconteça, sabe? E eles deviam já se programar e se planejar para isso. Eu não sei qual que é também, a gente não tem como saber por que ficou tão de última hora assim. Esse ano a pandemia atrapalhou muita coisa, né? Inclusive estava muito difícil de conseguir entrevista de visto. Isso pode ter atrapalhado bastante os planos deles. E eu espero que, ano que vem, o Rad consiga chegar bem antes para que a gente possa ver realmente o Rad no seu melhor. Vai ser bem interessante. E o Honey Rumbled fala também do Phil Heath, que ele fala que foram 27 meses desde a última competição do Phil, que ele está muito orgulhoso pela colocação, que ele voltou muito bem, que não importa a colocação que ele teve, o Phil foi um grande campeão, muito perseverante, fez um grande trabalho. O Rumbled explica que foram duas cirurgias de hérnia. Na segunda foi colocada uma malha cirúrgica para segurar com 15 centímetros de extensão, então uma malha bem grande. deve ter sido uma hérnia bem grande. E mesmo assim a cirurgia parece não ter surtido muito efeito, que a gente viu a incapacidade de controlar o abdome do Phil Heath nos palcos. Olha só esse post, como a gente vê no telão, que ele tentava travar, ele fazia menção, ele tinha ali o gesto e a intenção de contração, mas a musculatura simplesmente não respondia. Ele não tinha controle motor sobre a musculatura, dificilmente estava aparecendo aqui os gomos, estava super dilatado, super protuso o abdome, porque ele não tinha controle sobre aquela musculatura que ele operou realmente, que é o transverso do abdome. E infelizmente para o Phil, vamos ver agora qual será o próximo passo, se ele para de competir realmente. Eu acho que foi um adeus do Phil, o que vocês acham? Será que ele volta a competir? Faz sentido ele voltar a competir? Eu acho que nem faz sentido ele voltar, porque vai ser, enfim. Eu quero ouvir o problema de vocês aí, deixem nos comentários. E falando em Phil Heath, olha só, né? Isso aqui dominou o final de semana, isso aqui vai virar um meme que vai durar para sempre. O Kai Greene zoando o Phil e pergunta assim, se acha que eles vão notar? Philip. Eu acho muito engraçado o Kai chamando o Phil de Philip, tentando dar uma formalidade, tipo a mãe brava falando com o moleque, né? E aqui, dessa foto, realmente, assim, ficaria até um pouco melhor, né? Falando em melhor, o Akin Williams veio na sua melhor forma, no seu melhor físico, veio muito seco, trouxe um shape muito bom. O Akin é um mess monster, é um cara muito volumoso, falta, é bem verdade, falta separação muscular em alguns pontos, falta um pouco mais de cortes profundos, mas ele é um monstro, ele é muito volumoso, falta meio volume nas costas, na parte baixa, principalmente, mas ele conseguiu trazer um físico muito seco, um físico muito denso, um físico muito espesso, a melhor forma da vida do Akin, espero que isso o motive para fazer dieta mais vezes, e conseguir chegar mais seco com mais frequência, isso seria muito importante para ele, é muito legal ver um cara novo aí, entrando no top 6 do Olimpia, ele que terminou na sexta colocação, uma grande honra, sem dúvida para ele, o glute é um fibradácio, olha lá, muito bom ver o Akin assim, vamos ver ano que vem, né Akinzão? E aqui tem a foto do Jay Cutler com o Dexter Jackson, o bodybuilder mais premiado de todos os tempos, Dexter Jackson, e ele continua, Dex e eu competimos no nosso primeiro Mr. Olimpia juntos, 21 anos atrás, em Las Vegas, ontem, Dexter competiu pela última vez no Olimpia, e eu estava lá para presenciar tudo, você é meu herói, você é o herói do bodybuilding, parabéns pela excelente carreira, legal isso aí, nessa homenagem que eles têm, esses respeitos, lembrando que o Dexter venceu o Jay em 2008, quebrou ali a sequência de vilagem do Jay, e o Jay voltou no ano seguinte e venceu, e mesmo assim eles têm uma amizade muito grande, um respeito muito grande, acho que é difícil saber quem não gosta do Dexter, eu acho que só o Sean Ray não gosta dele, e aí a gente tem aqui uma postagem do Brandon Curry, dando os parabéns, para esse humilde campeão, o 16º Mr. Olimpia, nunca é fácil perder alguma coisa que estava em nossas mãos, mas quando isso vai para um homem como o Big Rami, a gente não tem o que fazer a não ser ficar muito feliz por ele, parabéns meu irmão, eu sei que você é um grande campeão, estou ansioso para ver o que você fará sendo embaixador do nosso esporte, estou ansioso para vê-lo no palco em 2021, aproveite bro, na verdade o Brandon Curry ficou muito feliz que o Rami ganhou, e o Phil também ficou muito feliz que o Rami ganhou, eu acho que é aquela coisa, eles estavam tão na rivalidade ali, o Phil e o Brandon Curry, que nenhum dos esses vencidos foi muito bom para os dois, na cabeça deles, sabe, a gente viu o alívio do Phil, quando o Big Rami anunciado campeão, e o Curry também estava aliviado, porque não era o Phil que estava ali com ele disputando, no fim foi legal para todo mundo, o Big Rami é um novo campeão, grande campeão, e vamos ver como vai ser, muita gente fala que começou a era dos freaks novamente, eu vou falar um pouco disso mais amanhã no nosso próximo vídeo, então se ligue amanhã, se não é inscrito no canal ainda, se inscrevam para não perder nenhum vídeo essa semana do Diário do Culturismo, e olha só essa foto, olha só a mãozinha do Shaquille O'Neal, parece a bola de basquete, olha o Dennis James, olha o tamanho cara, que impressionante o tamanho da mão dele, realmente um gigante cara, animal ver esse tipo de foto, de comparação, é muito impressionante, é muito bizarro, olha o telefone na mão da mão, parece um negocinho de nada na mão dele, o Milos posta aqui uma foto agora, com a Iris Kyle, a legendária 10 vezes campeã do Olympia, que iria competir no Mister Olympia, e abandonou a competição na última hora, anunciaram, é isso, logo antes da competição da bodybuilder em feminina, que ela não iria participar, por razões de saúde, mas que depois iriam falar mais sobre isso, até agora eu não tinha visto nada, e o Milos aqui deu a nota, que ela ainda está devastada, por não ter sido capaz de competir no Olympia, mas ela está já mais animada, e está com a melhor saúde, e ele fala aqui, eu conheço a Iris por duas décadas, ela treinando em academia, e eu pude presenciá-la na sua melhor forma, na sua absoluta melhor forma, muitas vezes, eu ainda não sabia o que esperar dela, no retorno ao palco, mas eu tive o prazer de vê-la, em uma academia aqui em Las Vegas, algumas vezes, enquanto eu estava treinando o Ida Yamagishi, três semanas atrás, mais ou menos, e quando eu vi ela nessa época, eu fiquei chocado, de como ela estava bem, ela estava no ponto de pisar no palco, com a sua condição superior, rasgada, e aquele físico polido, que ela é conhecida, mais ou menos naquela época, três semanas atrás, ela começou a desenvolver alguns problemas de saúde, que eram preocupantes, os seus pulmões e respiração, estavam severamente afetados, a pressão sanguínea subia e descia, e ela não se sentia muito bem, mas como o seu maior sonho, voltar à Olimpia 2020, estava quase perto de se realizar, ela continuou se preparando, como uma verdadeira guerreira, eu não vi mais ela pessoalmente, depois daquilo, mas eu continuei tendo updates aí, do Ida Yamagishi, e ela estava espetacular, em Orlando, infelizmente, ela começou a se sentir muito pior, ao ponto que ela não podia nem ficar de pé sozinha, e depois de ver médicos em Orlando, ela foi aconselhada a não competir, e ela teve que deixar de lado a competição, ter visto isso partir meu coração, mas eu sei que ela voltará aos palcos, então está explicado, aí ela se sentiu mal, será que era alguma coisa, ela se sentiu mal, mal, não conseguia respirar, pulmões afetados, aí o lance da pressão, já não sei se tem tanto a ver, a pressão subia e caía, aí quando chegou aqui ela se sentiu muito mal, sei lá, infelizmente não pôde participar, foi uma baixa aí grande para o Mistura Olimpia, espero que ela volte em breve também, está explicado, porque ela não competiu. Essa aqui é uma atualização do Chris Boomstead, uma foto bem interessante, que ele postou, olha só, uma 2019, uma semana antes do show, versus 2020, duas semanas antes do show, olha a melhoria que esse cara teve, foi bizarro, de tanto que ele aumentou as costas, de tanto que ele melhorou a parte de costas, glúteos, femorais, toda a parte posterior dele melhorou, os braços melhoraram, estava mais seco, e ele fala o seguinte aqui, olha que interessante, não foi segredo nenhum, que eu estava sendo destruído, em cada pose de costas ano passado, por isso eu evitei postar fotos de progresso das minhas costas, eu mantive minha boca calada, e fiz todo o trabalho, eu sabia que, como o campeão que estava retornando aos palcos, eu teria que trabalhar muito duro, para provar que eu merecia estar naquele ponto mais alto do pódio, e foi exatamente o que eu fiz, estou muito orgulhoso do trabalho que eu fiz esse ano, e eu sei muito bem, que tem muito mais trabalho ainda para eu fazer, se eu quiser conquistar aquele terceiro título ano que vem, olha só, então é um cara que foi criticado, teve autocrítica, sabia que foi destruído, palavras dele, nas poses de costas, muita humildade aí, e trabalhou duro para melhorar, em vez de ficar criticando, tem gente que vai rebater, não tem, minhas costas são boas assim, seus haters, não sei o que lá, ele falou que calou a boca, ficou caladinho, e trabalhou, não ficou postando nada, não ficou falando nada, não ficou falando, vou trazer minhas costas melhores ano que vem, ele não deu declaração nenhuma, ele só calou a boca e mostrou no palco, acho que isso também é algo que a gente precisa elogiar muito, elogiar muito essa confiança, e essa mentalidade de campeão, e de saber ficar quieto e trazer o trabalho, acho bem legal, acho muito melhor do que ficar falando, sabe, e a gente tem uma outra postagem do Chris, que é essa aqui, essa foto para mim é a foto mais icônica do Olimpo esse ano, é uma foto que faz a gente olhar e lembrar dos anos, parece que é anos 80 e 90 realmente, me chamou muita atenção por isso, é uma foto maravilhosa, uma foto muito bonita, que merecia estar num pôster, num quadro, fantástica, a estética dos dois, aqui mostra a superioridade do Boonsted, um frame maior, ombros mais largos, uma estatura maior, a única coisa que ele perde aqui para o Brion, realmente são os braços, o bíceps, que o formato do braço do bíceps do Boonsted é bem esquisito, fora isso, se ele estava com quadríceps maiores, tão marcados quanto, condicionamento, abdômen, dorsais mais largos, enfim, foi superior, o Brion estava parecendo murcho e pequeno, nas poses de lado mais ainda, não é segredo nenhum que rivalidade torna as coisas um pouco mais excitantes, não apenas para os fãs, mas também para os competidores, esse cara aqui trabalha duro, e sempre traz o seu melhor, toda vez que ele vem competir, eu estava extremamente focado em mim, nesse ano que passou, o que eu não sabia, é que ele estava trabalhando duro para caramba, para tomar o título de volta de mim, e eu aprecio realmente o seu esforço, e a batalha que você fez comigo, e eu espero que a gente possa fazer isso novamente ano que vem, e marcou o Brion Ansley, muito legal esse respeito, eles se bicaram, se cotovelaram, quase brigaram, tiveram que ser separados, estava muito quente o clima, mas depois que passou a competição, eles deram as mãos, eles se abraçaram, e o Boonsted fez essa postagem aí, elogiando todo o trabalho duro, elogiando o grande físico que o Brion tem, muito bom, nem tem como negar isso aí, e o Brion respondeu aqui embaixo, olha só, Campeão, você merece a coroa, foi muito legal poder competir tão de perto com você nos últimos três anos, e definitivamente competir com você ontem à noite, você levou a minha natureza competitiva muito para cima, você é um verdadeiro campeão, e eu estou ansioso para a nossa batalha de rivais novamente ano que vem, parabéns de novo campeão, eu sei que você vai representar o esporte muito bem, olha, então está aqui o Brion confirmando que vai competir na Classic ano que vem, e vai buscar o título de volta ano que vem, muito interessante isso aí, e é legal porque mantém a chama acesa, mantém a rivalidade acesa, foi a maior rivalidade que a gente teve no Olympia esse ano, foi uma dupla aí que trouxe emoção, que trouxe animação para esse campeonato, e vai ser legal vê-los de novo no palco ano que vem, o que vocês acham disso tudo? O Boonsted mereceu? O Brion mereceu ter ficado em terceiro? Merecia mais do que isso? Vai ser legal ano que vem? Conta para mim nos comentários, eu vou ficando por aqui, sou Miguel Chaim, e até a próxima pessoal, valeu!